...discutidos até agora, não vi nenhuma discussão. E a questão flúor. A questão hidrológica, não me cabe também dar parecer, e como diz o... Guilherme. Guilherme. Desculpe. Não sou profissional da área. Diz o tanto, se trata de um depósito de sólido. É bem mais difícil nós termos uma inundação causada por esse material. Mas, talvez mereça a discussão, mas é menos importante, na minha opinião, do que a questão química. Em Ituba, o problema era outro. E o flúor estava entre os problemas. E eu não vi nenhuma discussão até hoje sobre isso. E muito menos sobre as lentes decompostas. Os depósitos geológicos. Também não quis falar muito sobre a geologia, mas vamos deixar claro. Isso é um lago que secou antigamente, no passado de quatrocentos, sei lá quantos milhões de anos atrás. E ao secar, primeiro os materiais depositam nos lugares mais baixos, e em algum lugar eu depositaram outros materiais que não são fosfatos. e entre eles, as informações que eu tenho, porque eu tive um aluno que trabalhou lá e me perguntava muitas coisas, que eu saiba, lá existem lentes de materiais que precisam ser considerados. e são muito estratégicos por um lado e muito perigosos por outro. Tanto assim que um deles, só a União tem autorização para intervir. Ok. Obrigado. Presidente. 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 Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a dele. Quer dizer que essa questão Anitápolis é um assunto que rola há muito tempo. Eu acho que há cerca de 30 anos vem se falando na possibilidade de exploração das azidas fosfáticas que existem em Anitápolis. Primeiramente até para dentro de uma forma de aproveitamento, porque como Invituba tinha a ICC que produzia ácido fosfórico e produzia ácido sulfúrico, numa combinação chegou a se falar uma vez, eu não sei como é que chamaria isso, um geoduto, que transportaria através de um duto, um minero duto, um geoduto que transportaria esse material de Anitápolis para Invituba e seria processado em Invituba e tal. Mas a iniciativa era sempre de empresas brasileiras, talvez com pouco capital e nunca sair do papel. Eu agora tenho preocupação realmente porque são duas gigantes mundiais na área de fertilizantes, a Bung de um lado, a americana Bung, e de outro lado a norueguesa Yara, e que dominam hoje 80% do fertilizante no Brasil. As duas em conjunto dominam 80% do fertilizante no Brasil. Dominam grande parte do fertilizante do mundo. do mundo. Então, não vai ser capital o problema deles. E aí, eu acredito realmente que em termos de empreendimento, de investimento, não há problema. Isso vai acabar saindo. Agora, do que foi colocado aqui, pelo pouco que a gente sabe, nós temos três riscos bem evidentes. um risco físico, que seria o rompimento da barragem, e mesmo que seja dez mil anos, mas dez mil anos pode ser amanhã. Pode ser amanhã, e se eu não quero para mim amanhã, não quero para quem esteja daqui a dez mil anos aqui. Então, é um risco que tem que ser considerado. Um risco químico, e o professor acabou de abordar esse assunto, não só pelo fósforo, mas também a presença de outros elementos químicos aí, e um risco biológico também. Porque se nós vamos ter uma fertilização das águas, uma fosfatização, e o risco da eutrofização, nós vamos ter também um problema biológico. Então, nós temos um risco físico, químico e biológico. E aí, isso foge do alcance do entendimento e do conhecimento da maioria de nós que estamos aqui. E aí, então, esse assunto é um assunto que no comitê já havia sido tratado. Quando, no dia da Assembleia Geral, o Jorge fez a colocação, nós imediatamente conversamos com o presidente, o presidente tomou as medidas de encaminhamento de solicitar informações, até para ter um posicionamento, fazer um posicionamento oficial do comitê. Não havia feito, porque não tinha ainda essas informações, mas já haviam sido solicitadas, né? E que eu acho que até hoje não chegaram ainda. Não chegaram. Não chegaram ainda. Mas foi? As solicitações foram à Fátima, ao Imbanda, à SDS e à empresa. É. Como ninguém quer apagar incêndio com gasolina, ninguém fez nenhum alarde, mas realmente se procurou buscar as informações necessárias para poder tirar um posicionamento oficial do comitê, dentro, eu acho que de um critério de responsabilidade que todos nós temos que ter. Agora, diante de tudo que foi colocado, diante do que tem se ouvido, diante da premência aí das ações, em função já de existir uma licença prévia, eu faria aqui uma sugestão, e não vejo outra forma. E nós temos aqui quem tem o poder de decisão para isso. Temos a Unisul, que eu acho que é a detentora do conhecimento técnico da região, e aí, somando-se a ela, o conhecimento, por exemplo, hidrológico, que tem o Rafael, e que pode contribuir bastante, o conhecimento químico que tem o professor Ismael, o professor Ismael da Unisul também, a professora Glenn, e aí criar imediatamente uma nova Câmara Técnica do Comitê. Isso que eu ia dizer. Câmara Técnica. Que a Câmara Técnica. Porque vamos parar, deixar de achismos, e aí, realmente, embasar uma manifestação, imediatamente o comitê pedir a Fátima suspensão de qualquer processo que esteja em andamento, de liberação de licença de implanta, de instalação, suspender qualquer encaminhamento que tenha, criar a Câmara Técnica, e essa Câmara Técnica é tomar conhecimento do EIA-RIMA, analisar o EIA-RIMA, e a partir, então, do total entendimento de todo esse processo, realizar a audiência pública também, que eu acho que também é fundamental, mas não uma audiência pública para discurso, mas para posicionamento, realmente, técnico, técnico que embase a decisão, vamos dizer, da região. Porque eu acho que todo o desenvolvimento é válido quando ele vem em benefício da sociedade, e que tenha sustentabilidade. E aí, a sociedade vai poder, depois, se manifestar e dizer, não, mas mesmo com os riscos, vamos dizer, risco calculado, nós queremos ter a unidade de Anitápolis, ou nós preferimos um menor desenvolvimento econômico, mas não queremos o risco ambiental que ela vai nos trazer. E aí a sociedade toma a posição e, de repente, seja possível extrair a rocha fosfática, que é transportá-la para um local seguro, processá-la, dar o destino correto de todos os elementos químicos ali presentes, todos os resíduos e que, quem sabe até, não só para fertilizante, mas para outros usos, talvez muito mais nobres, né, Dr. Guilherme, com os elementos que lá possam existir. Então, eu acho que a imediata suspensão do processo de licenciamento, ou a paralisação dele, a criação da Câmara Técnica, e aí precisamos contar com a ajuda da Unisul, porque o comitê não tem dinheiro para isso também. Vamos precisar da colaboração de alguns voluntários. Podemos, talvez, Dura, através da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, quem sabe viabilizar alguma ajuda financeira para isso, já que é do interesse público, né, é questão de a gente conversar com a presidência e discutir esse assunto, através da Comissão de Meio Ambiente, ou a própria Comissão de Recursos Hídricos, né, tratar desse assunto. E tentar viabilizar realmente um estudo técnico que nos dê embasamento para a decisão. Ô, Denise, me permite, dentro da tua sugestão, que o presidente já tinha manifestado o interesse de instalar a Câmara Técnica, o que nós estamos vivenciando, e nisso eu coloco à disposição pessoas complementares da Unisul, que possam compor a Câmara Técnica. Por que isso? Porque nós temos profissionais das várias participantes da Bacia que têm muita competência e têm competência mesmo do ponto de vista profissional. Então, eles devem compor a Câmara Técnica. E, complementarmente, dentro daquelas áreas que nós precisamos... Porque tem que ser um equipe multidisciplinar. Não, isso. Naquelas áreas que está faltando, eu me prontifico a colocar pessoas a Unisul. Só que uma coisa tem que ser receita. Não há mais tempo hábil de gerar estudos. Não, não. Do ponto de vista de produção. É só análise. Então, nós precisamos o que tem para urgentemente fazer essa análise. Eu acho que nós temos que buscar o que falta para essa lei. É... Análise, de repente... A partir dessa análise, complementar os questionamentos...